Vamos de música que essa festa não pode parar, é Adriano Lara cantando pra gente. Eu quero mudar esse meu jeito de viver Estou cansado de sofrer Por amar quem não me quer Eu vou dar um jeito E esquecer essa bandida E a erva da minha vida Vou procurar um bom amor A pior coisa que existe é uma sencera mão Te dei o meu amor Eu vou te esclarecer Mas aqui vou ter de tudo pra mudar Nessa corrida contra o teu está chegando a mim Vou procurar alguém que gosta de mim E nos braços de outro eu quero ser feliz Aê! Paixão! Paixão! Afe! Todos me criticam Somente por lhe ver chorar Sentando na mesa de um mar Mentindo pra te esquecer Chegou a hora E morrer por meu coração E eu tenho condição Só basta a gente querer A pior coisa que existe é uma sencera mão Te dei o meu amor E pude esclarecer Mas aqui vou ter de tudo pra mudar Essa corrida contra o teu está chegando a mim Vou procurar alguém que gosta de mim E nos braços de outro eu quero ser feliz Essa corrida contra o teu está chegando a mim Vou procurar alguém que gosta de mim E nos braços de outro eu quero ser feliz Ser feliz Que quem é que gosta de mim É um enough aku Vou procurar alguém que gosta de mim O que é isso?